Se você olha pra mim Se me dá atenção Eu me derreto suave Neve no vulcão Se você toca em mim Alau de emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse homem Sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo Me perdeu Quando entrei no templo da paixão Imalaia e Meneu Esse homem Esse homem Nu Sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo Minha tribo Me perdeu Quando entrei no templo da paixão Minha tribo Minha tribo hop Minha tribo Amém. 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 Se você toca em mim Alaude emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Imau, Raia e Meneu Esse homem nu Sou eu Olhos de contemplação Inca, Maia, Pigmeu Minha tribo Me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Imau, Raia e Meneu Imau, Raia e Meneu Minha tribo Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Imau, Raia e Meneu Imau, Raia e Meneu Se você Olha pra mim Amém 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 Amém